Música Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Pessoal, o vídeo de hoje é pra mostrar aí o uso então daquela banheira externa, né? Fiquei devendo o vídeo pra vocês aí, mostrei quando chegou, mas não mostrei fazendo o uso aí, tá? Então assim, eu vou tá colocando um pouquinho aqui de vinagre de maçã, né? Vou colocar na água aqui direto. Tá aí um pouco, confesso que eu nem contei gota, nada, coloquei um pouquinho ali na água, tá? Mas também não coloquei muito. Vou tá colocando água aqui na banheira então. Não vou pôr muita água não, pra não ficar com uma profundidade aí muito fundo, né? Mas tá aí ó, coloquei até a metade dela aí mais ou menos com água. E aí eu vou tá colocando ali na voadeira agora. Pessoal, vou colocar o celular ali no tripé ali, porque pra colocar a banheirinha na voadeira ali só com uma mão vai ficar difícil, beleza? Vou colocar ali o celular e já continuo a gravar. Pessoal, a banheirinha, ela é bem simples pra gente tá colocando. Por quê? Na voadeira aqui vocês podem observar que essa porta é aquela porta com mola, tá? Então eu deixei um puleiro bem alto aqui próximo à porta, tá? Então eu vou tá abrindo aqui a portinha, ó. E aí colocando a banheirinha, ó. Ela vai enganchar aqui em cima, tá vendo? E aí eu posso soltar a porta que ela vai apoiar na própria banheira. Então vocês podem observar, ó, que não tem perigo nenhum do canário escapar. Ele não fica nenhuma, nenhuma gretinha, nada ali em que ele possa tá escapando. A banheira fica bem firme, ó. Então não tem perigo nenhum, tá? De ele estarem escapando. Então eu vou deixar aqui no tripézinho o celular gravando pra ver o que que acontece aí. Eu até hoje, assim, eu já coloquei a banheira várias vezes pra eles, mas eu não fiquei aqui olhando e cuidando pra ver se realmente eles iam entrar na banheira. Eu acabei percebendo, sim, que eles tomaram banho e que eles utilizaram, porque quando eu vim recolher eles estavam todos molhados ali e também a banheirinha tava toda respingada. Mas confesso que eu não fiquei aqui observando. Então eu vou deixar o celular gravando aí pra ver o que que a gente consegue filmar aí, beleza? 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 Vamos lá. 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 Enfim. Mas aos poucos eu acredito também que eles vão perdendo aí o medo, né? Vão começar a se acostumar aí com as banheiras e aí vai estar dando certo. Beleza? Se você gostou do vídeo aí, deixa o like, né? Compartilha também com seus amigos. Às vezes você tem algum amigo aí que nunca tinha visto esse modelo aí de banheira externa, né? Compartilha com ele lá, isso ajuda aí o canal a crescer e a gente vai estar cada dia mais aí procurando novos temas e fazendo novos vídeos pra vocês, beleza? Um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí